Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste momento. Realmente é com muita saudade e com muita alegria que a gente volta aqui, vendo essa casa tão abençoada e revendo os nossos queridos e amados irmãos de ideal espírita. Muito obrigado pelo convite, queridos irmãos, a diretoria dessa casa, a presidência da casa e todos vocês, frequentadores da casa, que já estavam com saudade. Mas tudo tem o seu tempo e temos que obedecer. Passamos por uma situação um pouco complicada, que ainda estamos, muito delicado isso. Temos que, devemos respeitar essa pandemia. Mas aqui estamos, para servir o Cristo. Trago um abraço também dos nossos queridos irmãos do Missionário da Luz, de Palhoça. E aqui nós nos encontramos para trazer uma mensagem, que está aqui no Data Show, que é a ação do pensamento na saúde e na doença. O nosso pensamento é uma fonte geradora e transformadora de energia. Ou seja, essa energia já existe, que é os fluidos. Mas nós, através do nosso pensamento, nós podemos fazer grandes mudanças na ação do pensamento. Nós podemos transformar energias doentia em medicamentos. Da mesma forma, energias boas em doenças. Quando nós emitimos um pensamento, dependendo da qualidade dele, nós envolvemos os nossos irmãos. Então, é isso que nós vamos ver. Ondas superiores são super-ultracurtas, de baixa amplitude e alta frequência, ligadas ao belo e ao pé. Ondas superiores são super-ultracurtas, de baixa frequência, baixo poder de penetração. Só aqui já dá para ver que tipo de ondas que nós estamos emitindo. Como é que nós estamos trabalhando com essas ondas? Como é que está o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso coração, o nosso estado emocional, para nós termos condições de emitir ou ondas boas ou más. Nós temos o nosso corpo perispiritual, que ele constitui. O corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico, que é o corpo perispiritual. E temos, consequentemente, o nosso corpo físico material. Essas ondas, quando nós emitimos, elas percorrem todos esses corpos. Que é o corpo mental, que é o corpo mental, de onde verte o pensamento. Então, aqui nós temos esses corpos. Então, o corpo mental, ali é aquela figurinha mais opaca, lá no canto, num formato meio ovoite. Então, é de onde é o corpo mental, de onde verte o pensamento. O corpo astral, consequentemente, logo ao lado. E o perispiritual e, em seguida, o corpo físico material. O pensamento percorre por esses corpos e atinge a glândula pineal. Irradia pelo chácrado frontal. Considerado o terceiro olho. Então, atinge pelo coronário. Irradia por todo o seu corpo. Aqui está todo o nosso sistema nervoso. As veias, enfim, tudo. O nosso físico, a nossa matéria. E ele irradia pelo frontal, o chácara. Que é aqui, bem na frente, que nós temos um poder muito grande ali. Quando nós olhamos pelos olhos da matéria, nós emitimos através desse chácara. Por isso, esses nossos pensamentos, primeiro nós absorvemos. Passa pelo corpo perispiritual e chega até o corpo físico. Então, essa é a via de mão dupla. Nós mandamos recebê-los. E o espírito, que a gente não colocou ali antes, é uma centelha divina. Esse ponto de luz que não tem forma. Esse é o espírito. Então, nós emitimos essas ondas, como está em uma forma espiral, que vai na direção dos nossos entes queridos ou daqueles que nós não nos afeçoamos. E eles, consequentemente, em relação a nós. E aqui nos diz o seguinte. Sendo a matéria mental o instrumento sutil da vontade, ao externarmos nossas ideias, nós ligamos compulsoriamente com as mentes que pensamos, de forma semelhante, atraindo para nós as vibrações boas ou negativas que nós mesmos emitimos. Então, essa troca de ideias, de pensamento, então, nós estamos focando no nosso irmão, emitimos, às vezes, quando nós conversamos, por isso que é importante quando a gente conversa, olho no olho, não é? Isso é muito bom. Então, quando conversa, olho no olho, nós estamos emitindo essas ondas, que ela vem pelo frontal e também expressa pelos olhos. Isso que tem pessoas que têm capacidade de conhecer o outro pelo olhar, e pela sua sensibilidade às energias. Porque, às vezes, a gente conversa com determinadas pessoas e dá vontade de ficar o dia inteiro conversando com a pessoa. Porque ela emite uma energia tão boa e nós absorvemos aquela energia boa. Então, a gente diz, poxa, como é gostoso conversar com determinada pessoa, não é? Então, é essa a troca de vibração. Também, quando nós encontramos alguém que não é muito compatível com as mesmas ideias, que não tem essa afinidade, são pessoas muito difíceis, só quer conversar com as coisas negativas, doença, problemas. Então, essas ondas também acontecem a mesma coisa. Se nós vibramos na mesma intensidade com o outro que está vibrando igual, nós vamos ficar doente e a pessoa mais doente ainda. Por isso que a gente diz, me encontrei com fulano ou fulana de tal, ou fui na casa de alguém, saí doente. E sai doente. Porque essa transfusão de pensamento, de energia, atinge todo o nosso sistema nervoso. Tudo. Nós absorvemos. E isto tanto, seja, no campo físico, matéria, encarnado para encarnado, com desencarnado para desencarnado, e com encarnado para desencarnado, e o desencarnado para encarnado. Então, essa troca, nós vivemos num oceano de energias. Agora, cabe a nós saber desenir ou saber enviar o pensamento. Como é que nós estamos trabalhando esse pensamento? Pensamentos de mágoa, de ódio, de vingança, de maldade, pensamentos viciosos. Tudo isso é um bombardeio que nós emitimos no nosso corpo físico. Porque nós não sabemos educar os nossos pensamentos. aonde nós olhamos, nós focamos em alguma coisa, essa energia nós captamos. E, se for bom, dependendo do nosso estado de ser, nós vamos ficar ligados naquilo. Desejo de alguma coisa que a gente não consegue, mas ficamos desejando. Aquilo ali é uma descarga de energia também que nós emitimos a nós. às vezes a pessoa recebe uma ofensa, se sente ofendido por alguma coisa e ele se acha injustiçado naquilo. E ele fica impregnado com aquele pensamento dias, meses, anos, às vezes uma vida inteira acarretando enfermidades físicas. Porque gera grandes enfermidades e é culpa nossa mesmo. Eu tenho um ódio, tem pessoas que usam esse sistema, eu tenho um ódio de fulano de tal, do meu vizinho, daquele colega de trabalho, do meu patrão, e tantas coisas. então ele faz questão de dizer que tem ódio. Aquilo ali, ele está tomando o próprio veneno, porque ele está sobrecarregando, por isso que está aqui, sendo a matéria mental, instrumento sutil da vontade, porque ele imprime essa vontade, ao externarmos nossas ideias, nos ligamos compulsoriamente com as mentes que pensam de forma semelhante. quando o outro pensa da mesma forma, entra em choque, é um curto circuito, não é? Uma coisa que pegar dois títulos encapados e a explosão está feita, mas se nós pegar um neutro, dá luz, então nós temos que ser ao contrário, se alguém emite um pensamento negativo a nós, procuramos nos equilibrar, alguém no trânsito passa, que céu, o dia-a-dia é comum, passou, xingou, nos disse um palavrão, vamos fazer uma prece para aquele irmão, porque essa onda que vem em nosso encontro, ela encontra barreira, porque você está equilibrado e não ficamos doentes, mas se nós for compatível com a mesma onda que ele nos emitiu, nós vamos ficar doentes, irritados, e muitas vezes o dia hoje não prestou para mim, chega no trabalho, chega em casa e ele descarrega a mesma energia que ele recebeu no outro, que não tem nada a ver com a situação, e se o outro for compatível, ele também assimila, e vai sucessivamente, este pensamento e essa descarga energética doentia. Emmanuel nos diz que, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso na criação do seu pensamento, e o que é que a aranha faz? Ela pega um ponto e ela erradia a sua linha para se fixar, então ela coloca no ponto certo aonde ela recebe o apoio, e ela fica centrada ali no meio, pegando algo para se alimentar, então vive assim a aranha, e nós através do nosso pensamento, nós nos colocamos no ponto central daquilo que nós somos, e a nossa mente, então, ela vai batendo em tudo quanto é ponto que, de acordo com o nosso estado emocional e nos campos vibratórios que nós estamos vivendo, então nós vivemos aquilo que somos, aquilo que pensamos, então temos que procurar educar os nossos pensamentos, como é que eu estou pensando, o que estou agindo, de que forma estou agindo, eu sou uma pessoa agitada, nervosa, complicada, intolerante, com falta de vontade, ou tantas coisas, não é? Mal sente, então, eu tenho que saber modificar essas minhas atitudes e a forma de pensar, porque eu estou favorecendo a mim mesmo, por isso, que na questão da doença, segundo os Espírito nos colocam muito bem, que não existe doenças, e sim doentes, somos doentes da alma, a enfermidade física é consequência, é efeito do nosso pensamento, da nossa ação, mente sã, corpo sã, e o Espírito trabalha na nossa mente, nós somos instrumento físico de trabalho do Espírito, então, se o Espírito está enfermo, ele passa essa energia, essa descarga para o corpo, e o corpo adoece, então, por isso, nós temos que ter a educação do Espírito, educar é conhecer, Jesus nos deixou claro, conhecereis a verdade, e ela te libertará, quanto mais nós aprendemos, mais nós nos libertamos dessas enfermidades, e André Luiz nos diz assim, onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação, e toda associação é interdependência e influenciação recíproca, quem diz é André Luiz, não é? Então, há uma influenciação recíproca, e lá na questão 4, 5, 9, do livro dos Espíritos, Kardec indaga os Espíritos, se os Espíritos influenciam na nossa vida ou nos nossos anos, e eles simplesmente responderam que de ordinário, no sentido de ordem, na maioria das vezes são eles que nos dirigem, então, por que que isto acontece? Quando nós emitimos e vibramos determinados pensamentos, nós entramos em contato, olha a aranha, liga-se no ponto, nós emitimos o pensamento e eles se afinizam, tá? Tem afinidade de acordo com o nosso pensamento, as nossas atitudes, então, ali, eles se fazem presentes, nos intuindo e nos conduzindo, tanto para o lado bom, como para o lado mal, de acordo com a emissão do nosso pensamento e das nossas atitudes, né? Então, temos que ter cuidado quando nós estamos, às vezes, estamos fazendo alguma coisa e nos irritamos de dar aquela vontade de quebrar tudo e tal, daquela revolta, é uma presa fácil para os nossos irmãos desencarnados, porque é nós que abrimos essa porta e aí a pessoa alimenta aquele pensamento, caímos no estado depressivo e ele se aproveita para jogar cada vez mais o indivíduo para baixo e daqui a pouco ele acha que está com depressão e às vezes não é, é uma influenciação, um processo obsessivo e não depressivo, que tem que saber diferenciar muito bem essa questão depressão e influenciação. momentos depressivos a gente sempre tem, todos nós temos a perda de um ente querido, entre aspas, que ninguém perde, a perda de um emprego, a separação de um casal, a separação de um namoro, em tantas coisas, a perda de um bem, uma necessidade que estamos passando no momento financeiro, então dá aquela, aquele vácuo, leva o indivíduo para baixo e diz, muitas vezes a pessoa diz, eu sou mesmo azarado, não tenho sorte na vida, pronto, aí mesmo que arremia mais, então nós estamos vibrando de uma situação negativa, então esses são momentos depressivos, que nós temos que levantar, erguer, ter fé, mudar de atitude, mudar o nosso pensamento, porque aí nós vamos melhorar, hoje está difícil, mas amanhã vai estar melhor, com certeza, hoje eu estou passando por determinada enfermidade, mas eu tenho certeza, que assim Deus me permitir, que eu vou ficar bom, então, sempre pensar, como é que está meu irmão, estás bem? estou bem, embora que esteja com grandes dificuldades, nunca usa a palavra dizer, minha vida está uma desgraça, não tem mais jeito, lá em casa está assim, enfim, e aí ele começa a descarregar uma problemática, às vezes há até uma concorrência, um querendo dizer que está pior do que o outro, e aí que o sofrimento é maior ainda, agora imagina esse campo vibratório entre os dois, a pessoa que tiver uma sensibilidade grande, ele vendo a distância, ele se apavora daquela nuvem negra que fica no contorno dos dois, e junto deles está uma falange de espíritos doentes, vibrando na mesma intensidade, aqui nós temos aqui uma figura de um artista plástico, então ele está fazendo uma pintura, então ele é um profissional na área, o que é que ele está? Vibrando naquilo que está fazendo, então ele está recebendo uma energia através do coronário, essa descarga energética, porque ele está vibrando intensamente, ela vem por todo o seu sistema nervoso, desce até a região do cardíaco, do coração, que é o chakra, ele está emitindo essa emoção, esse sentimento, e também pelo frontal, chakra frontal, e também pela vista, então ele está todo tomado por uma energia e uma emoção dentro daquele campo vibratório, naquele trabalho que ele está executando, mas por trás dele existe um amigo espiritual, seu mentor, que vibrando na mesma intensidade para auxiliar aonde aquela par e azul, dando uma descarga energética a ele, fluídico, bom, inspirando, acima, lá no cantinho, existe o que? Espíritos que vibram na mesma intensidade dele, porque se afinizam com ele, são espíritos afins, que são também, provável, artistas da mesma ordem, mas, embaixo, lá no cantinho inferior, existem outros, que não são nada agradáveis, mas eles estão ali, na espreita, esperando um desjuíze daquele irmão, para que eles tenham a oportunidade de desequilibrar, e isto é muito comum no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, às vezes estamos vibrando com o pensamento para fazer determinada alguma obra, seja de qualquer coisa, e no de repente alguma coisa não está dando muito bem certo, porque ele precisa se aperfeiçoar mais, e ele começa a esquentar a cabeça sobre aquilo ali, e os irmãozinhos de ordem inferior, tira o proveito, e aí, sem que a pessoa perceba, vem aquela ira, aquela vontade de quebrar, aquela vontade de abandonar tudo, e eles ali se aproveitam do nosso desequilíbrio, isso é uma dona de casa, quando está fazendo a comida, nos seus afazeres, a nossa vida profissional, na rua, em qualquer parte, aqui está exemplificado um artista plástico, mas em toda a nossa vida profissional, o que é que nós temos que fazer? Quando for trabalhar, sair de casa, já vamos fazer uma boa prece, sabemos que somos criaturas ainda imperfeitas, então, é um motivo de rogar a Deus, a Jesus, aos Espíritos de Luz, que nos acessorem, durante aquele dia de trabalho, quando chegar no trabalho, faça mais uma prece, quando surgir alguma contraindade, tenha calma, se afaste, porque quando voltar, as coisas se normalizam, quantas vezes a gente, isso, aconteceu muito comigo, estava fazendo alguma coisa, não estava dando certo, o que fazia? deixava de lado, fazia uma prece, não tem problema, amanhã vai dar certo, nós vamos no desdobramento do corpo, no momento do sono físico, nós nos encontramos no mundo espiritual, somos assessorados por espíritos amigos, e quando nós voltamos no outro dia, aquilo se torna uma facilidade, naquele ponto que nós achávamos que estava tão difícil, somos inspirados, isso faz bem ao nosso espírito, e faz bem ao corpo, porque não nos irritamos, não vemos uma descarga negativa, porque se a gente insistir, vai ter enfermidade no estômago, no fígado, é o primeiro que é atingido, o nosso sistema imunológico todo é atingido, então devemos trabalhar nessa situação contrária. E aqui André Luiz mais uma vez nos diz, se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade operar-se a magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. Então, nós trabalhamos a nossa mente, há uma descarga de energias boas, as nossas células são ativadas, recebem este medicamento de harmonia, de paz, de amor, de perseverança, de coragem, de fé, porque a nossa fé também tem que ser raciocinada, porque a fé não raciocinada é uma fé vacilante, a pessoa crê agora aqui, dê ali na frente descrê, porque não tem conhecimento, ela tem que ser trabalhada para ser uma fé inabalável. E aí entra as curas do mestre Jesus em relação a isso. Quando aquela mulher hemorrágica vai ao encontro de Jesus, sabendo que ali passava o Cristo, que vinha curando cego, paralíticos, leprosos, enfim, de todas as ordens, e ela achou e tinha certeza que se chegasse perto dele, ele também o curava. Então, ela emitiu, ela trabalhou as suas células com essa vibração de vontade, de fé, de certeza que ele curava. E ela foi até ele. Naquela multidão, ela conseguiu tocar na parte das suas vestes, na parte de baixo da sua túnica. E ele imediatamente pergunta a Pedro, Pedro, quem me tocou? E Pedro, parecido assim um pouco com nós, ora, mestre, quem tocou? Uma porção de gente aí te toca, como é que eu vou saber? Aí disse, não, Pedro, é que de mim saiu uma virtude, uma energia. E ela cai de joelho diante dele e diz, fui eu, senhor, fui eu que te toquei e conta a sua história. Ele impõe as suas mãos e disse, mulher, a tua fé é que te curou. Assim como ele dizia para os outros também, agora vai e não tornes a pecar, ou seja, repetir os erros. E assim Jesus continua dizendo para cada um de nós, a tua fé te curou ou a tua fé pode te curar, mas não tornes a cometer os mesmos erros que vinhas cometendo no passado. Porque Jesus nunca disse que curou, Jesus dizia que a tua fé é que te curou. Porque Jesus não veio curar corpos, Jesus veio curar almas. E nós somos enfermos da alma, por isso não existe doenças, e sim doentes. Quando nós entender a razão de tudo isso, compreender que somos filhos de Deus, criaturas ainda imperfeitas, errando todos os dias, mas também aprendemos, que é através dos nossos erros, dos nossos defeitos, é que nós vamos aprendendo. as dores se faz necessário para nos corrigir. Por isso nós estamos num mundo de prova e de expiações. Mas temos e devemos de ser perseverantes. A autocura é que nós temos que começar a trabalhar. Assim como Jesus disse, vós sois deuses, poderão fazer tudo que eu faço e muito mais. Brilhe a vossa luz. Dentro de nós existe essa grande luz, porque nós somos filhos da luz, filhos do amor, filhos de Deus, mergulhados nesse oceano divino, que é tudo obra de Deus. Todo medicamento vem das mãos de Deus. E nós devemos absorver e agradecer todos os dias a bênção da vida para dar continuidade na nossa trajetória evolutiva. Agradeço a bondade de todos e rogo a Deus a Jesus, esses amados irmãos que estão aqui conosco, de Zerra de Menezes e toda a pleia de espírito de luz dessa casa de caridade que abençoe a cada um de nós encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Muita luz, muita paz. Deus abençoe todos. Obrigado.